e fala aí galera mano bota fazendo mais um vídeo aqui para o canal é antes de vocês me perguntarem cadê o vídeo de sony que eu não deu para instalar o sony que aqui na minha casa porque ele a minha internet tá muito ruim então não tá dando para para mim estar lá mas quando eu melhorar como vem aqui arrumar eu vou lá e vou trazer vídeo de sony então foi isso bora para o vídeo bom galera eu tô aqui para gravar um vídeo aqui de por arras vai ser de por arras mesmo vídeo que eu não sei o que gravar vocês falaram só sony que eu acho e dragon city também mas não tá dando para instalar nada aqui galera ó eu comprei eu vou comprar aqui o frisão esse fris aqui boladão eu vou gravar aqui eu vou comprar ele aqui galera eu acho que ele é muito caro velho os personagens são muito caro aqui velho 600 reais mas vale a pena tentar vamos aqui no modo arcade e vamos tentar comprar ele e vamos de brulho vamos de brulho galera e a deixa vai vamos logo e vamos aqui pera vamos tacar um monte de bola neles para eles embora que não velho isso vai e vamos matar ele rapidinho aqui porque eles são muito fraco rapidinho eles morrem aqui galera ah já ia me esquecendo eu preciso do apoio de vocês aqui no canal é para mim tá sabendo se vocês estão gostando do vídeo ou não aí eu mudo de de conteúdo aqui então mas se vocês estão gostando vai lá e deixa o like nesse vídeo deixa eu cortar aqui o vídeo por causa dos anúncio voltei galera vamos aqui para a próxima batalha eles estão um pouco mais forte mas eu vou lutar aqui vou matar rapidinho vamos lá galera a gente escolheu um personagem bem forte então nós tem que ganhar aqui vamos lá vamos lá galera ah não ele vai se transformar isso pro sardinho vamos lá vamos só meter umas bolonas aqui aí vamos dar um socão com um golpe aí vamos dar um socão com um golpe descombo aqui aí ele tá quase morrendo aí vamos finalizar bonito aqui galera uma boa luna finalizar bonito vai 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 errei velho não velho vamos finalizar bonito aqui ó pá agora vou ajudar lá o frisa agora vou ajudar lá o frisa aí ganhamos vamos para a próxima fase brule versus cooler brule velho esqueci o nome dele eu não sei velho esqueci o nome dele não sei o nome desse parente do frisa aí esqueci vamos lá vamos só o especial dele arranca bastante vidro também desse frisa aí ó a só me tem umas bolonas aqui galera aí ele vai tá atacando aí ele vai tá morrendo rapidinho então é só ficar com umas bolonas aqui Esse é o especial do Broly Do Goku também, velho Vamos lá Vamos lá, matar ele Morreu, vamos pra próxima fase Broly Versus Goku e Vegeta Vai lá, Recode O Recode O Recode também tem O especial Que arranca bastante vida E fica caindo os meteoros Do céu Ele soltar eu mostro aqui pra vocês Opa Aê meu, defendi o Kamehameha Logo aqui da Manoceno Aê Ah não, 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 não Carrega Vamos lá Só dar uns combos aqui Bem apelão pra ele morrer rapidinho Pra gente ganhar aqui Vamos lá Aê Galera E se você não é inscrito no canal Já vai deixando Já vai se inscrevendo aí Aperta aí nesse botão vermelhinho aí Inscreva-se Pra tá participando Do canal E compartilha esse vídeo E compartilha esse vídeo com seus amigos também Ele tá chegando De 300 inscritos Eu parei com o canal E o canal parou de crescer Galera Então vamos lá Dá uma força Vamos continuar com o canal Aqui Isso vai Isso vai E galera Vocês querem que eu gravo a beta Do The Champions É se vocês querem É... Vai no seu canal No canal de vocês E gravem um vídeo Como instalar a beta Do The Champions Porque eu não sei galera Instalar a beta Aí vocês me ensinam O que eu vou estar instalando E também né Pra... Pra... Porque eu gosto muito do The Champions Faz tempo Eu... Eu desinstalei o The Champions já Porque eu já sei que ele atualizou Mas aí Vocês tem que ensinar Eu vou instalar a beta aí Pra... Pra mim tá gravando Então vamos lá Vai no canal de vocês E se vocês estão perguntando Sim Eu passo no canal de todos os inscritos Vamos lá Opa Ah não Ele tá soltando um negócio lá Véi Essas bolas que o... Que ele solta Não sei Ele solta umas Bolinhas assim Aí ele fica na frente Atrás delas Aí não tá Aí não dá pra mim acertar Mas vamos lá Bem... E aí Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos acabar com ele aqui. Galera, não vai dar pra mim gravar o vídeo inteiro aqui. A saga inteira aqui desse modo arcade. Porque o vídeo já tá muito longo. Então, eu vou finalizar ele por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E tchau, galera.